O papai está nervoso Você não dá lava para dar uma cebola de lupa Ah, mas eu estou registrando Epa Vai papai, você consegue Vai, vai Vai por tudo Uhul Aqui já Aqui já Aqui já Opa! 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 8GB 8GB Cabe em todas as fotos 8GB Essa memória aqui é só que fez Ah, então dá 8GB Não, ainda... O meu PEN tem 8GB Então cabe se o seu tem 6GB Tranquilo Já gastou toda a memória ainda? Não Não! Não! Eita! 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 Ae! Grande papai! Ae! 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 Ae!